Bom dia. Nós não temos nenhum equivalente na França, eu acho que nós deveríamos ter um. Há dois dias, quando eu estava me preparando para vir aqui, eu recebi uma notícia muito triste, que foi o fechamento de um site muito importante na Espanha, que se chama Soitou. Eu acho que alguns de vocês devem conhecer. E era um site muito inovador e realmente era um grande player na Espanha. E somente no último mês ele recebeu um prêmio numa conferência de notícias online nos Estados Unidos, alguma coisa assim, e foi realizado em São Francisco a termo de entrega. E foi o melhor site de língua não inglesa em todo o mundo. E eles nos... nós também estávamos sendo indicados para o prêmio e eles nos venceram. E foi muito interessante ver os motivos que levaram ao nosso fracasso, porque... Mas, infelizmente, eles não puderam prosseguir com o seu trabalho, mas eles tinham um trabalho muito inovador em termos tecnológicos e jornalísticos. E nós tínhamos uma parceria com eles também, por isso nós tínhamos uma relação bastante próxima. E as lições que nós aprendemos com eles foram muito interessantes. As três lições que nós tiramos disso é que eles tinham um shareholder somente, que era um banco, um acionista somente, que era um banco que investia neles há dois anos. E, como vocês sabem, os bancos sofreram muito com essa crise econômica, então os bancos não conseguiram mais investir nesse tipo de trabalho com o site. E o segundo motivo é que eles começaram de um nível muito alto. Eles tinham uma equipe enorme. Quando eu falo grande, são 45 pessoas, mas de ir para a internet, isso realmente é uma equipe muito grande. E isso significa que, quando eles tiveram um problema, a primeira coisa que eles tiveram que fazer foi reduzir a sua equipe a somente duas pessoas. Isso realmente foi muito ruim para eles. E o terceiro ponto é que eles confiavam 100% nas propagandas online. E o fundador deles, depois do fechamento da empresa, nós conversamos com eles e percebemos que o que acontecia conosco era exatamente o oposto. Nós começamos sem dinheiro, investimos nosso próprio dinheiro, nós somos um grupo de jornalistas que trabalhou no Liberacion, e começamos com o trabalho online, e nós simplesmente pegamos o nosso dinheiro do fundo de garantia que nós tínhamos e aplicamos no início desse nosso trabalho online. investimos, então, nisso, e nós tínhamos quatro chances, entre cinco chances, nós tínhamos quatro de fracassar, mas nós tivemos uma assistência no trabalho. E nós investimos ali 400 mil dólares, euros, perdão, para começar esse nosso empreendimento. Depois é que nós saímos para verificar se nós tínhamos possibilidade de conseguir investimentos. depois nós começamos também pequenos. Nós tínhamos quatro fundadores, depois nós tínhamos nossas outras pessoas que se uniram a nós, e chegamos a um grupo de mais ou menos seis pessoas, que começou, então, a trabalhar nesse projeto, e depois de alguns meses chegamos a dez pessoas, e hoje nós temos uma equipe de vinte pessoas. E, claro que nós tínhamos também muitos colaboradores, mas a base são dez pessoas. O terceiro fator é que nós percebemos rapidamente que, antes da crise, seria um erro, ou um erro muito grave, como foi comprovado depois, confiar 100% no comércio online. Nenhuma empresa vai simplesmente confiar numa única fonte de receita. Então, nós tínhamos que distribuir isso com outras fontes. E também nós queríamos ter um acesso gratuito para o nosso conteúdo, porque nós tínhamos também que tentar chegar ao mesmo nível dos grandes jornais online. Então, por isso, nós achamos que ter o acesso livre era uma necessidade. Mas nós achamos que depender somente dos comerciais, as propagandas não seriam um fator positivo para nós. E depois foi que nós verificamos que realmente aconteceu no mercado. Então, nós tivemos também que conseguir outros investidores. E decidimos, então, que nós deveríamos ter outras atividades. Se nós não pudéssemos vender, então, nossos conteúdos para os usuários, porque nós queríamos acesso livre, nós tínhamos que desenvolver essas outras alternativas. Tentamos, então, equilibrar tudo isso com faturamento. Então, 35% de propaganda e 30% vem dos serviços, do qual eu vou falar mais tarde. Começamos com um projeto jornalístico. A gente não começou isso como um negócio mesmo. E, honestamente, se nós tivéssemos que responder alguma pergunta, qual é o nosso modelo de negócio, a gente realmente não saberia responder isso. É por isso também que nós não queríamos nenhum tipo de investidor logo no começo. Porque isso seria a primeira pergunta que nós teríamos que responder. A gente simplesmente não saberia dizer como é que a gente teria lucro. Mas nós sabíamos que todos nós vinhamos de uma indústria, que era a mídia, que é uma mídia tradicional, que estava passando por duas crises. Todo mundo está falando da crise da mídia, mas para nós existem duas. Uma delas é a estrutural, as mudanças com a chegada da internet, as mudanças também que estão acontecendo, dependendo dos parâmetros da indústria, que são muito bem conhecidas. E a segunda crise acabou de começar, que para nós é uma crise moral do jornalismo. Todos os países têm os seus próprios motivos para passar por isso, mas eu acho que mais ou menos isso é universal. Na França, nós temos uma crise do jornalismo. E nos últimos 20 anos, nós temos problemas com as pesquisas de opinião, também com a classificação de quanto as pessoas confiam no jornalismo da empresa. Nos últimos 20 anos, isso vem só decrescendo. E na última pesquisa, que foi realizada em janeiro, 62% das pessoas não confiam nos jornalistas. E os dentistas e jornalistas, por exemplo, para isso seriam uma tragédia, porque se 62% das pessoas não confiassem nele, seria terrível. Mas para nós, isso parece que não afeta tanto. Mas, de qualquer forma, nós achamos que, através da internet, não seria uma solução para nós, mas seria uma forma de buscar soluções para essas duas crises. E os quatro fundadores tinham como proposta, quando nós saímos da Lei Reberração, nós tínhamos um blog, e os dois dos meus colegas também estavam em Washington e Nova Iorque, e eu voltava da China, e o meu outro colega também estava já em Paris. E nós quatro descobrimos como que a falta de confiança atualmente existente entre os leitores poderia ser reconstituída na internet. Isso porque, quando você tem um diálogo com os seus leitores, e você também é forçado pela tecnologia a debater as questões, a ser transparente, e também se expor a contradições, e também a enriquecimento das suas informações, a ser transparente com a forma como você trabalha, e também pelas suas motivações para poder escrever uma determinada matéria, pode ser muito bem sentida pelos vários jornalistas como uma limitação. Mas se você pensar isso de forma positiva, esse é um ativo, um bônus muito, muito fantástico para a gente. E foi isso que nos motivou a fazer também o nosso trabalho, começando pelos blogs individuais de cada um. Nós tivemos muita sorte de ser o primeiro jornal diário a ser publicado dessa forma, com esse tipo de pensamento. E nós estávamos pensando, então, durante a nossa discussão, que nós tínhamos todos a mesma experiência, o mesmo passado, e nós queríamos pensar como é que nós poderíamos passar de uma experiência individual para uma experiência coletiva. Então, o nosso estudo começou aí até chegar ao rio89.com. O nosso ponto de começo, de partida, durante muitos anos, bom, foi baseado no fato de que durante muitos anos havia uma guerra entre a mídia tradicional, dizendo, ah, nós temos aqui o nosso cartão de jornalismo, nós temos o poder de poder falar, e, mais por outro lado, nós tínhamos muitas pessoas que estavam começando a aumentar o número de blogs na internet e outras fontes de informação na internet. E o pessoal começou a perguntar, quem são vocês? A tecnologia começou a nos dar um poder de poder também trabalhar como intermediários. Esses dois grupos de pessoas estavam sempre numa luta, e a nossa experiência com os blogs é que nós queríamos unir essas duas forças para fazer com que isso funcionasse de forma mais positiva.